Música Muito bem, estamos de volta, me dá o vídeo Giro das Cidades, agora são 6 horas em ponto Para Campo Bom, Estância Velha, olha aí, olha o guarda municipal, abordando, morador de rua, joga no chão, vamos ouvir Música 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 O que você faz o foda, meu? O que você faz o foda, me senta? Eu acho um caralho. Vai tomar no rato. Vai, vai, vai. Vai, vai. O crime dele foi ter um carrinho de supermercado. Vai levar meu jacante. Não leva meus bagulho, não, porra. Não leva meus bagulho, não, caramba. Eu não tenho nada, porra. Me solta, meu. Por favor. Vai cuidar de seus bagulho. A gente não pode me dizer um morro, por favor. Como não leva meus bagulho, não, meu? Solta a luta. Solta a luta. Solta a luta. Coloca aqui. Traz pra cá. Bom, o fato é o seguinte. Toda pessoa que resiste à prisão, ela tem que ser contida e usado a uso moderado. Uso moderado à força progressiva. No caso, no começo da ocorrência, não tem uso progressivo. Simplesmente há um baita do guarda municipal nisso aí em São Paulo, tá? Ele simplesmente joga ele no chão. Isso não é o uso progressivo da força. Isso é um pouco de covardia. Quando a resistência à prisão, ela vai te indicar proporcional à ação que você vai ter. Se eu disse pra você que os teus objetos estão apreendidos, a prefeitura tem que limpar o local e, infelizmente, nós temos moradores de rua em todas as cidades. É uma questão social, em primeiro lugar. Mas a prefeitura precisa limpar o local, precisamos tirar. Não, não vai tirar. Não, vai tirar sim. O guarda municipal ou policial militar está ali pra garantir a integridade do agente público, integridade física e também a ação legal. Mas a partir do momento que o guarda brinca de jogar o cara pra cá, jogar pra lá, ou contém? Segura o cara, leva o equipamento. O senhor vai nos acompanhar? Não, não vou. Não, o senhor vai. Não, não vou. Mas aí eu pergunto. Sobre que pretexto ele dá voz de prisão pra aquele rapaz? Qual o crime? Não é crime. Pode apreender os objetos. Se ele pular nos objetos e tentar agredir os agentes, aí sim. Mas conseguiram tirar. Tirou, deixa o cara, bicho. Bom, isso nas redes sociais bombou muito. E, inclusive, provocou até uma manifestação do prefeito de São Paulo, Dória, que mandou esse recado aí. Vamos ver. Olá, pessoal. Hoje à noite tivemos um fato desagradável. Uma agressão a uma pessoa em situação de rua. O guarda civil metropolitano, exacerbando as suas funções, agrediu uma pessoa em situação de rua. Condenável o ato. Eu solicitei ao secretário de Segurança Urbana que afastasse este agente da GCM, para que ele possa ser investigado e julgado. Recomendei também ao secretário de Desenvolvimento e Assistência Social todo o atendimento a esta vítima, a esta pessoa em situação de rua. Agora, há pouco falei com o Samir, este rapaz que foi agredido. Felizmente, ele já foi atendido no pronto-socorro. Está, neste momento, no CTA, no Centro de Atendimento Temporário, que é da Prefeitura de São Paulo, na região do Brás. Está ao lado da sua esposa, mais tranquilo e com o atendimento feito pela Prefeitura de São Paulo. Está ao seu lado também o padre Júlio Lancelotti. Tive a oportunidade, ao falar com ele, transmitir a minha solidariedade. E espero que este fato não mais se repita. Recomendei também ao nosso secretário de Segurança Urbana que tome isso como referência, como exemplo, para que não mais ocorra nenhuma situação desta natureza. Fica aqui o registro da minha mais absoluta solidariedade a este rapaz. Então, está bem. Eu acho que o prefeito agiu bem. O prefeito se manifestou. Aliás, é um prefeito que se manifesta de todas as formas, está aí trabalhando, veste até a roupa do gari, as pessoas... Ah, é marketing. Claro que é marketing. Se ele faz o bem, por que ele não pode vender? Os outros fazem falcatrua e vendem que são bons? O cara é bom e não pode dizer? E o cara vai lá e bota a roupa do gari que nunca... Prefeito nenhum olhou pelo cara? O gari se sente valorizado. E aí ele também tira aquela pecha de milionário. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando alcançam o poder é elitizar-se. As prefeituras não se alcançam. Os prefeitos, as prefeitas ficam... Todo mundo empina o nariz. O chefe de gabinete, então, empina o nariz e bate no teto. Vocês são servidores. Eu fui servidor. Quando a gente está no local de servir, é servir com hombridade, com honestidade, o máximo possível, com transparência, com respeito. Agora eu sou prefeito, eu estou... Não, eu sou prefeito. Quando vai pedir o voto? Tudo bem. Como vai? Olha, eu queria pedir teu voto. Confia em mim. Não, não. Olha, nós vamos revolucionar. Não, tudo isso aí... Não vai revolucionar. Quem vai revolucionar hoje? Encontra vários problemas na prefeitura. Não revoluciona nenhuma coisa nenhuma. Pelo contrário, faz igual. Fazem tudo igual. Então, se tem um prefeito no Brasil hoje que faz alguma coisa, inclusive doa o seu salário para uma ONG, né? É mais de uma ONG. Porque ele não precisa sobreviver daquele salário. Ele é milionário por competência dele. Deixa ele fazer marketing. Se os outros fizessem, corressem atrás do Dori e fizessem o que ele está fazendo no Brasil hoje, revolucionando a gestão mesmo, não é só de papagaiada, e um ganhar mais, em vez de ficar enchendo o saco. E ficar se eletizando, se escondendo na prefeitura como se fossem semideuses. Que não são secretários também. Que passam assim, parece que estão com um flutuante embaixo dos pés. Sejam humildes, cara. Nossa, quando você está numa posição de serviço, sirva, sirva. Não só pelo salário, pelo comer, mas sirva a Deus, o teu próximo também, né? Então, é marqueteiro? Que bom. Faça bastante marketing, prefeito. Mas faça. Porque pior é os que roubam, não fazem. Fazer marketing? Eu vou estar me preocupado? Se eu estou preocupado se... É um bom prefeito? É. Está fazendo uma grande gestão? Está. Aí, faz marketing? Aí... Aí o cara é competente demais, né? É demais para as cabeças, né? Ele está sendo competente demais, ele incomoda demais. Deixa fazer. Quero mais é que faça marketing. Não me importa o marketing, desde que as coisas andem. Entendeu? É do jogo fazer marketing. Porque eu tenho que vender o meu peixe. Olha, eu estou aqui, estou fazendo as coisas, hein? Até porque a política está numa situação tão grave, que se um político aparece como honesto e trabalhador, aí tem que arrumar um defeito. Porque brasileiro... Pá, que povo, né, cara? Nossa Senhora. Nunca está bom. Mas esse aí é honesto. Não, mas ele faz marketing. Isso aí. Tanto espera. Ontem um cara falou para mim. Tanto espera. Espera o quê, cara? Não tem que esperar nada. Hoje eu acho o Dória maravilhoso. Sou fã dele. Mas se amanhã ele tropeçar, eu não tenho um compromisso como vocês têm. Eu disse para ele. Você é um cara que tem uma bandeira diferente da minha. Minha bandeira brasileira. Você tem outra bandeira. Eu não. Mas como que não? Acho que eu vou defender vagabundo, cara. Só porque o cara é não sei quem. Estou curtindo para caramba o Dória. Se ele continuar nesse ritmo... Ah, candidato a presidente. Bah, voto mesmo. Mas votei em tanto vagabundo. Eu não vou votar num cara desse? Votei em tanto imbecil. Eu votei em imbecis e vagabundos. Ladrões. Não voto mais. Vou votar num cara desse. Se ele revolucionar, como ele está fazendo em São Paulo, o cara vê... Bah, eu sou candidato a presidente. Vocês me dão uma oportunidade? Eu dou. Para. Não se converte. Não há coisa que ele... Aécio Neves. Esse é o outro marginal. Né? E o cara quer ser candidato a presidente. Aí nós vamos descobrir... Por isso que eles estavam tentando melar a Lava Jato, porque está todo mundo, ó. Grudado. Tirar um raio-x, está até o Gilmar Mendes lá, grudado. Ó, nas propininhas. O PSDB está dentro, né? O PSDB Nacional está com o pé dentro. Mas o Dória é do PSDB, e o Dória é bom. Né? Então, assim... Eles estão tentando melar a Lava Jato, porque quem é que vai vir de candidato ao PSDB? O Alckmin, de novo? Não. Não corre. O Aécio? Bárbaro, né? Está louco. Olha, eu nem precisaria descobrir nada do Aécio. Eu só precisava da imagem que ele teve no Rio de Janeiro, em 2014. Que ele desce do carro e cai. De tão bêbado. E ele é parado numa lei seca. Para mim, um senador que faz isso, não tem meu voto, cara. Me desculpe. O cara que ocupa um cargo público, do mais alto escalão, é parado na lei seca, caindo. Não. Não tem mais meu voto. Não tem mais. Não tem mais. O que eu vou fazer? Então, assim... Aí você vai descobrir que ele está cheio de coisa aí. Também. Esse vai ser o candidato? Mas tu está louco. Eu anulo meu voto. Não voto nesses vagabundos todos aí. Não voto nenhum. Nenhum do PT. Nenhum deles. Nada. Olha, se vir um cara que nem o Dória... Porque eu voto em pessoas, né? Se vir um cara que nem o Dória... Pá! Eu voto. E aí? Marqueteiro. Mimimi. O cara tentou assaltar hoje lá. Tentou não. Assaltou a lotérica, né? E aí, na saída... Tem um vídeo aí, né? Na saída, veja a técnica do policial militar. O policial viu o assalto. Dois elementos entram na lotérica. Anuncia o assalto. Roubam. Violentos. Chutam as pessoas lá dentro. E o policial espera lá fora. Quando ele sai... E eles sobem na moto. Ele dá a voz de prisão. Eles tentam reagir. E ele atira três vezes. O caroneiro cai. Mas o motoqueiro fugiu. Veja aí ele sendo atendido. Por favor, por favor. Por favor, moça. Por favor. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ajuda. Eles estão quebrando mais. Estão quebrando mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, está doendo, é? Ai, o braço direito, o braço direito. Está doendo muito. Quando estava chutando as pessoas dentro da lotérica estava bom. Não, 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 não. Não, não, não. Está quebrando mais. Está quebrando mais. A moça do Saburo vai tentar ajudá-lo. Por favor, por favor, por favor. Por favor, moça. Por favor. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, ai, ai. Ai, ai, ajuda. Eles estão quebrando mais. Estão quebrando mais. Ah. Ô, olha a direita que está aqui. O braço direito, o braço direito. Está doendo muito. Está doendo muito. Está doendo muito. É uma ratazona. Quem que já não enfure para ver o ruído ali? Abre o ruído e fala para lá. Sabe o que acontece daí? Pode cortar para cá. Ele foi para o Hospital Pompeia, onde está em estado estável. Ele levou três tiros, né? Não morre. É praga. Praga não morre assim tão fácil. Se fosse um de nós, né, tivéssemos sido baleados, nós estávamos mortos. Essa bala vai achar uma artéria principal e vai nos jogar no chão. E eles ficam lá, perdendo sangue, mas então... Ele entra no Hospital Pompeia de Caxias, fica num quarto bem tranquilo. Ele tem que ficar isolado, porque ele está ogemado na cama. Aí ficam dois PMs lá de guarda. São dois PMs a menos na rua. E mais, ele acaba com a fila da cirurgia eletiva, né? Cirurgia eletiva que se dane. Agora chegou ele. Então, as pessoas que tinham cirurgia marcada, aí tem que dar prioridade ao bonito, ao bonito que foi lá assaltar. Chutava as pessoas, mandou todo mundo deitar no chão, chutava. Pisou na mão de uma moça trabalhadora. Agora está... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. É. Olha. Pode ir um brigadiano numa hora dessa, o cara está deitado com o braço ali, está quebrado, quando eu tiro, passar assim. Ô, colega, ele tropeça e sem querer pisa com o couture em cima do... Ah, desculpa, mas eu fui sem querer aqui. Chinelagem, né? Bom, veja essa imagem que é incrível. Lá na Arábia Saudita. Eles estão apagando o fogo desse prédio lá em cima. Porque o prédio é meio velhinho, né? E aí, olha o que vai acontecer. Olha o bombeiro lá. O prédio começa a arruinar. E vai cair em cima do bombeiro. Olha lá. Olha o bombeiro lá em cima desse prédio. O bombeiro está combatendo fogo ali. Na outra escada mais vindo, já. Olha lá. Esse aí já era. Esse aí já era. Mas me parece que o bombeiro... Ai, caiu tudo. E outro bombeiro, não sei se outro bombeiro sobreviveu. Minha, nossa, que coisa, né, gente? Vem pra cá. O que mais nós temos aí? São seis horas e dezoito minutos. Oi? Deixa eu ver o morador de rua. Vamos ver de novo esse vídeo do morador de rua aí. Quando o guarda municipal... Olha aí, ó. O começo da abordagem. É aí que ele se perdeu, ó. Olha aí, ó. Pra que isso aí, cara? É um baita de um guarda aí, de um homem grande ali, né? Ele já... Simplesmente... Sabe que a gente tem que pensar assim? Esse guarda aí, de repente, não está no dia melhor dele, né? De repente, já atendeu umas... Sete ocorrências dessas, tem que tirar ali o coisa. Mas não pode perder a calma. Perder as estribeiras, né? Age tecnicamente. Olha aí, sabe? Cria uma situação desnecessária. Ainda bem que o prefeito, o Dória, é marqueteiro. E ajudou esse homem aí, né? Fez ele ter um atendimento digno de uma pessoa, né? Um ser humano. E eu defendo aqui sempre a ação policial legal. Mas esse aí, não. Esse guarda. E a gente tem que separar o joio do trigo. Não pode botar na conta da guarda. Este guarda está errado. Os outros guardas nem se metem, né? Pelo jeito lá, ele é o chefão. Pelo jeito, ele é o chefão. Ele está ali, cara. Pra que que eu vou mostrar? Ó, eu sou melhor que você. Eu sou mais que você. Tudo isso aí está se vendo, né? Não, não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Acho que nós temos que ter outro nível de abordagem. E proporcional a uma reação de desobediência. Olha lá. Não é? Ridícula, senhor. Ridícula, senhor. Pode cortar pra cá. Vou ficando por aqui, então, porque hoje nós temos... Estamos sexta-feira terminando. Terminamos o nosso horário. Nesse horário eu não vou estar mais aqui presente. Das cinco e meia até as seis e meia. Segunda-feira é das oito e meia às nove. Conto com a sua audiência. Mesmo essas pessoas, meus amigos, que se acostumaram comigo aqui à tarde. É a Vale TV mudando toda a sua grade para trazer cada vez mais uma conversa local. O próprio estação vai mudar, né? O estação vai ficar às nove, né? Em Nahara. Das nove às nove... Às dez. Olha só. O estação entra num horário também bem nobre, né? Das nove às dez vem o estação e eu fico das oito e meia às nove. E das oito às oito e meia o que é mesmo? O programa das oito às oito e meia? Não, das oito e meia antes do meu. É. Eles estão... Não passaram a grade total. Mas vai ter boas mudanças aí. O Aurélio Decker, um dia da semana, está aí das oito às oito e meia antes de mim. Nós vamos nos encontrar aqui ao vivo. Enfim, muito obrigado pela companhia até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Aliás, à noite de segunda-feira nós vamos poder conversar pelo telefone, nós vamos ter... Você vai poder ligar, nós vamos botar você no ar. Vou te ouvir aqui, você vai falar comigo. Quero muito a sua participação. Muito obrigado, né? Nos encontramos então segunda às oito e meia da noite com o novo Giro das Cidades. Até lá. Vem aí o Estação, hoje com o Fernando Rodembusch. Obrigado. Um abraço. Obrigado.